E olha, se recuperam bem, quatro dos cinco jovens que se envolveram no acidente na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Rio Preto, no fim de semana. O motorista de 20 anos, que é filho de um funcionário da Câmara Municipal, está internado e entubado no hospital de base. O estado de saúde dele é estável, porém crítico. O acidente foi no fim de semana, né? O boletim de ocorrência tinha apenas a versão de uma das ocupantes do carro. Ela teria dito à polícia que o motorista do carro teria brincado de acelerar com outro carro dirigido por um amigo dele. Versão diferente foi dada pelos pais dos jovens envolvidos. O vereador e delegado Renato Pulpo, que é pai de um dos jovens, disse que o filho relatou que ele e os amigos estavam parados no semáforo quando outro veículo parou ao lado deles. Um dos ocupantes teria descido do automóvel e dado um tapa no capô do carro. O motorista do veículo, acidentado, então teria ficado com medo e acelerado. Ele então perdeu o controle da direção e bateu no poste. A polícia segue investigando este caso.